O concurso está sendo promovido pela Secretaria da Administração e da Previdência do Paraná e ofertará inicialmente 1.256 vagas, sendo 1.109 para a docência da matriz curricular e 147 vagas para professor pedagogo, além do cadastro de reserva. Há vagas nos 32 núcleos regionais de educação do Estado. Pessoal, estou aqui para reforçar o convite para você, professor, que não se inscreveu ainda no concurso da Rede Estadual. É a última semana, fecha dia 9 de maio, então estou aqui para te fazer esse convite. Você, professor da Rede Municipal, você, professor da Rede Privada e você também que é PSS, que trabalha já com a gente na Rede Estadual. Vem fazer parte da melhor educação do Brasil. Não perca tempo, não deixa para a última hora. Faça inscrição ainda essa semana. Inscrições no site concursos.ibfc.org.br. A taxa é de R$ 100,00 para o candidato que opte por concorrer apenas um cargo, docência ou professor pedagogo, e de R$ 160,00 para candidatos que queiram concorrer a dois cargos, dois em docência ou para um cargo de docente, e outro de professor pedagogo. As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 18 de junho. O edital com todas as informações está disponível no site an.br.gov.br. O candidato também poderá tirar dúvidas do certame pelo e-mail concurso.ibfc.org.br ou então pelo telefone 11 47 88 14 30, das 9 às 17 horas de segunda à sexta-feira. E aí Obrigado.